Olá, na hora de dar aquele visual, novo visual na sua motocicleta, venha para Ediartes aqui na rua Cônego Mendonça, no centro da cidade, antiga rua do Siretran. Veja como ficou o trabalho dessa motocicleta antes e depois. Acompanhe! E na hora de contratar o serviço, fazer o seu orçamento, é só falar com o Edilene. Ele vai dizer o contato do WhatsApp para você entrar em contato, claro, fazer o seu serviço e deixar a sua moto novinha. Qual é o WhatsApp, Edilene? Meu WhatsApp é 99988120113. Ou então você venha aqui na rua Cônego Mendonça, no centro da cidade de Codó, antiga rua do Siretran, ou acompanhe a gente pelas redes sociais.